Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na coluna drone nós vamos dar continuidade aos modos inteligentes de voo do FIMI X8 SE. Hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer o Orbit Flight, Expiral, Tapfly e Drone. E olha, você vai se surpreender como é fácil você configurar esses modos de voos. Se liga na coluna que a gente vai mostrar para vocês. Muito bem, então vamos continuar as nossas manobras. Aqui nós vamos agora ver a função Orbit Flight. Então a Orbit Flight é muito semelhante à Orbit que a gente tem lá no glorioso Mi Drone, tá bom? Como é que você vai fazer? Então vamos voltar aqui de novo. Clicou aqui no botão do lado direito, inferior direito, né? Vai vir aqui em Orbit. E aí você vai clicar aqui em OK. Você vai deixar, vai colocar o gimbal, o pitch do gimbal na posição exatamente aí nesse target que nós estamos vendo aí na tela, tá bom? Aí agora você vai voar para o, como tá dizendo aqui ó, vai para o topo do centro para você centralizar aqui o seu gimbal. Que já tá aqui, né? Eu vou agilizar um pouquinho aqui, pessoal, porque ele é bem semelhante à do Mi Drone, tá? Eu já vou deixar aqui mais ou menos no esquema, tá? Só vou aumentar um pouquinho a altitude dele, por quê? Porque nós temos um barranco aqui, tá? Aí ó, pronto. Já tô aqui na posição. Certinho então? E aí, 7 Sentence. O que que você vai fazer? Agora você vai deslocar o drone fisicamente para você definir a distância da radial que você quer que você faça o Orbit Flight. Eu vou deixar bem pouquinho aqui ó, só aqui, tá bom. Tá? 10 metros, tá bom? Agora cliquei de novo em cima aqui e aí vamos selecionar a velocidade. Vou deixar na velocidade máxima, tá? A direção, você tem a direção sentido horário ou sentido anti-horário. Eu vou colocar em sentido anti-horário aqui, CCW, tá? Heading, Free e Center. Se você colocar em Free, você pode movimentar o Gimbal para os lados, tá? Ou seja, você pode selecionar outras posições de câmera. Ou então você pode deixar em Center. Eu vou deixar em Center, tá? E clicar em Go. Mais uma vez, pessoal. Quando você for fazer essa manobra aqui do Orbit Flight, quanto você, toda vez que você for fazer o Orbit Flight, você, quanto mais a radial, né? O círculo for menor, menos preciso ele vai ser. Ele vai ser muito preciso quando você deixar um radial, assim, tipo um raio bem grande, tá? Uma coisa que eu achei interessante aqui, pessoal. Você pode mexer no Tilt aqui do Gimbal, tá? Para você mudar aqui um pouquinho o Tilt. Uma coisa interessante aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Você pode selecionar as velocidades aqui, ó. Coisa que o Numi Drone não tinha. Eu posso diminuir a velocidade do Orbit Flight. Ou então eu posso simplesmente, durante a execução da manobra, mudar a direção do Orbit Flight, como eu estou fazendo aqui, ó. Agora eu estou fazendo para a direita, tá? No sentido, ou melhor, no sentido... Deixa eu ver, sentido horário, tá? E eu posso selecionar qual é a velocidade que eu quero. Tá? Eu vou deixar na velocidade máxima aqui, ó. Então se você tiver um ponto de interesse aqui no meio, aqui, por exemplo, você pode... É que eu estou andando aqui. Mas você pode, muito bem, selecionar qual é a velocidade que você quer. Tá bom? Essa é a Orbit Flight. Tem uma outra função aqui, ó. Tem uma outra função que é... Dentro do Orbit, você tem o X-Pyro, tá? Que é bem semelhante ao Orbit Flight. Acontece que ele vai também subindo, tá? Além de fazer a... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu entrar para dentro aqui do... Mais rápido, mais fácil. Beleza, ó. Já entrei aqui dentro do Target, tá? Aí você vai selecionar a... A altura, tá? Tá a 13 metros. E a distância... De menos de um metro, tá? Então deixa eu... Deixa eu vir aqui, ó. Você vai selecionar a altitude e a altura fisicamente, tá bom? Beleza? Agora eu vou deixar também a distância máxima de... Deixa eu me ver... 40, 50 metros? 46 metros, tá bom? Selecionei também a... Selecionei também a... Qual é a direção. E após retornar para o... 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 Vamos lá. Fazer... Dar um gol aqui. E automaticamente ele também começa já... A fazer a gravação aqui do seu... Ah... Do seu X-Pyro, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, muito alto. Porque eu não sei se vocês estão vendo. Tem aqui uma... Uma escola aqui bem grande aqui do lado. E também tem esse morro que vocês estão vendo aí agora na tela. Então eu tive que colocar o drone bem alto. Para poder essa manobra ficar mais visível. Ficar mais... Digamos assim... Bonita. É interessante que você deixe ele bem baixinho, tá bom? Quanto mais baixo você deixar o seu... O... O... O seu drone. Melhor vai ser... Vai ficar mais bonito. Porque ele vai subindo na espiral. Né? E dá um efeito bem bacana. Beleza? Basicamente o... O... O espiral é isso aqui. Beleza? Então, pessoal. E aí terminando o... O espiral. Ele vai entrar no modo Retour to Home. Como eu já selecionei lá atrás. Beleza? Muito bem. No modo Tap Fly. Ele é bastante semelhante ao que é feito no Mi Drone. Como é feito no Mi Drone. Tá bom? Você vai deixando aqui o drone já voando na altura que você queira que o drone execute a missão. Você clica aqui no botão direito, inferior direito aqui. E você seleciona a opção Tap Fly. Ok? E aí o que acontece? Você vai selecionar no mapa aonde que você quer que o drone... Pra onde que você quer que o drone vá. Mas uma coisa importantíssima, pessoal. Já deixe o drone na altura que você quer que ele vá. Tá? Que ele tem que estar indo, tá? Porque afinal de contas, se você deixar de repente uma altura mais baixa. Ele pode colidir com algum obstáculo. Tá bom? Eu já deixei aqui. Eu vou selecionar pra ele ir até aqui. Nessa posição aqui, ó. E aí você vai nessa setinha do lado direito aqui. E você vai selecionar a velocidade. Eu vou deixar em 10 metros por segundo, tá bom? E aí, deixa eu passar aquele helicóptero ali. Apesar que nós estamos bastante baixos, tá? Nós estamos com... Aí com mais ou menos aí uns 20, 30 metros de altura só, tá? E aí você vai em Go. O drone vai apontar para o lado que você selecionou, né? Pra Pro aqui. Você selecionou lá no TapFly, né? A rota. O rumo da rota, não é? E tá indo lá em direção que você selecionou aqui no mapa. Muito simples, muito fácil, tá? Simplesmente setou o local através de um clique no mapa, né? Na tela do seu computador. Do seu celular, melhor dizendo. E aí o drone vai chegar até aquele caminho, tá bom? Ou percorrer aquele caminho. Chegando aquele caminho, ele vai parar a missão ali mesmo. Pra poder voltar ou chegar mais próximo a você novamente. Basta você clicar aqui em TapFly. E selecionar o ponto de retorno, tá? Mais uma vez. E o drone está voltando aqui pro caminho, né? Pro ponto que nós selecionamos, tá bom? A qualquer momento você pode parar a execução da manobra, tá bom? Basta clicar no X no canto inferior direito. Beleza? Muito bem, então agora nós vamos mostrar pra vocês como vocês podem fazer. O que que é o drone? O drone é bastante semelhante àquele que já nós temos no Spark, tá bom? Então você vai vir com o drone já voando. Nosso drone já tá ali voando. Vai clicar no botão direito, inferior direito aqui. E vai selecionar Drone, tá? E aí vamos colocar em Rocket, tá? O que que vai acontecer? O drone vai começar a subir, né? Bem rápido na posição que você selecionar aqui, tá bom? Então, ó. Vamos aqui selecionar... É... O... Ele tá falando aqui, ó. Drag a... Drag a rectangle. Tá? Então nós vamos fazer aqui, ó. Deixa eu trazer ele um pouquinho mais pra cá. Ó, pra trás, pra trás, pra trás. Ok. Aí nós vamos fazer um desenho, né? De um retângulo. Faz esse retângulo bem pequenininho, tá? Bem enxutinho, tá? Porque se fizer muito grande, aí ele não... Ele pode ser que ele não localize, tá bom? Fez o retângulo? Beleza. Agora nós vamos pressionar aqui a seta direita. Velocidade. Vamos colocar na velocidade quase máxima. Distância. Vamos colocar aqui pra ele subir até... 45... 44 metros, tá? Depois de executar a manobra, retornar automaticamente. Porque se você não clicar em Outer Return, Ele vai ficar parado naquela posição que você acabou de setar aqui, tá bom? E go! Lá vai! Vocês viram agora há pouco, pessoal, que duas coisas aconteceram. Primeiro. Ele começa a gravar automaticamente, você não precisa clicar em nada. E segundo, que ele deu um Invalid Track, né? Aquele retângulozinho amarelo. É que eu esqueci de apontar a câmera pra baixo, tá bom? Então, quando você fizer o Rocket, tá? Você viu que é bem simples, né? Ele tá voltando sozinho. Quando você fizer o drone na função Rocket, né? Você tem que baixar o Gimbal pra você, tá? Ou pro ponto que você queira. Porque se não, ele vai dar aquele Invalid Track, tá bom? Mas é bem simples. É muito semelhante, pessoal, ao do Spark, tá bom? Vamos de novo aqui, então. Vamos ver aqui, ó. Drone. E agora, Invert. Então, agora vamos clicar aqui. Controlar o Pitch do Gimbal. Aqui, ó. Pra colocar o seu ponto de interesse dentro desse... Nesse caso aqui... Desse target aqui, tá bom? Então, eu já coloquei aqui o target. E aí você vai fazer um desenho de um retângulo dentro desse target aqui, beleza? Velocidade também, quase velocidade máxima. E a distância aqui, vamos colocar aqui, de 40 metros. Que ele subiu muito da última vez, tá? E acabando a manobra, alto retorno, tá bom? Tá bom? Tá bom? É bastante semelhante também, pessoal, ao do glorioso Mi Drone. O Mi Drone também faz isso aqui, tá? Só não tem essa opçãozinha de você desenhar o track. Mas ele faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, ele vai se afastando do ponto de interesse. Muito simples, né? E mais um feature aí que o X8 SE tem pra você fazer aí da asa, da sua imaginação, tá bom? E mais uma vez, ele está voltando para o local aonde ele partiu e iniciou a manobra. Certo, então? Então, essas são as funções do Johnny. Você pode também... Pessoal, só lembrando uma coisinha, tá? Aproveitando que ele tá gravando aqui. Não esqueça que na descrição do vídeo, aqui embaixo, nós temos aí a... Você pode conferir também mais informações desse drone, o FIMI X8 SE. Também aproveitar o Ensejo e comprar também o seu, adquirir o seu. Lembrando, você pode parcelar ele, tá? E usar o seu boleto bancário normal, que você usa todo dia. Ou o cartão de crédito que você tem aí na sua bolsa. Não precisa ser cartão de crédito internacional, tá, pessoal? Pode adquirir o seu através de cartão de crédito normal, nacional, o banco que você usa aí. Beleza, então?